Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Postor, um diáriozinho de obra aqui que a gente tá com a obra em casa, né? Por isso que vocês têm visto eu bem ausente, né? No canal, porque a gente tá com... Tá tudo esbagaçado aqui em casa, né? Fica complicado de gravar, mas vou gravar pra vocês. Aqui, ó, lajezinha, né? Do quintal da minha casa, uma área de serviço. Eu tô fazendo dois quartos e um banheiro aqui. Ali é a cozinha, atualmente. Vai continuar sendo a cozinha, só que vai ser tudo modificado lá. Aqui vai ser o quarto das crianças. É grandinho o quarto, viu? Depois eu vou trazer um novo vídeo dando as medidas. Esse cano aqui vai sair, é claro, né? Isso aqui tudo vai sair direitinho. Esses canos velhos que vocês estão vendo, bagaceira. A gente cresceu o quarto além da área de serviço, porque ele vai pegar toda a laje que tá em cima. Aqui a gente vai construir um banheiro grandinho. A gente já tem um na casa que é pequeno. Esse aqui vai ser bem maior do que o outro. E essa parte que eu já tô aqui vai ser o segundo quarto. Que é o quarto do casal, né? Olha aí, ó. Esse vai ser o nosso banheiro. Pedreiro tá todo vapor, viu? Depois eu quero mostrar, né? Quando estiver prontinho. Se Deus permitindo, a gente termina. É... Mostrar o depois pra vocês. Mas a gente vai acompanhar aí semana a semana. Não vou gravar diariamente, mas toda semana eu vou gravar pra mostrar pra vocês como está o andamento da obra. Então, se ligue nessa série aí. Acompanhe com a gente. Nesse diário de obra aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Aqui, ó. Aqui vai ser a porta, né? De um dos quartos. Que dá de frente ali. Pra porta que vai ser aberta lá na frente. E uma porta que vai ser aberta também aqui lateralmente à esquerda. Pra passar pra o quintal, né? Vai ser aberta uma portinha bem aqui, ó. Pra entrar pra cozinha. A cozinha vai ser um acesso aos dois quartos. É uma cozinha americana, né? Saiu dos quartos. Ou do banheiro. Tá aqui na cozinha. Essa porta aqui é a porta do nosso quarto, né? O quarto casal. É um quartinho grande também. A gente vai tirar tudo aí. Lavanderia. Tudo isso aí vai sair. Toda essa bagunça aí. Vai sair principalmente a bagunça, né? E a gente vai fechar essa parede aqui. Que era a porta da cozinha. A cozinhazinha, né? Que a gente tinha aqui. Pra entrar pra o quintal. A gente vai fechar tudo aí. E abrir um aqui nessa lateral. Exatamente aqui. Mostrar aqui a cozinha pequena. A gente vai abrir ali, ó. Ali vai ser tudo aberto. Pra dar acesso à sala de jantar. Vamos fazer um balcãozinho. Estilo cozinha americana mesmo. Né? Dividindo a sala de jantar. Com esse pedacinho de cozinha. Que vai se comportar armário e tudo mais. E ali, tudo fechadinho. Com a porta lateral ali. Pra dar acesso. Aqui onde é a pia. Vai ser uma porta, né? Pra dar acesso a toda essa estrutura aqui. Que é os quartos, ok? Aqui o vídeo vai se repetir, né? Só pra vocês reverem de novo. Mas eu não vou repetir até o final. Só um pedacinho. Pra me despedir de vocês, na verdade. Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei. Já pra iniciarmos ali. Porque o pedreiro iniciou hoje. E ele já construiu ali umas paredes ali e tudo mais. Então dá pra ver como era antes, né? Porque a gente tá se iniciando aqui a obra. Pessoal, acompanhem com a gente aí essa série, né? Pra que vocês vejam como vai acabar esta obra. Em breve eu trarei outros vídeos das demais partes da casa, né? Que eu vou tá construindo uma garagem bem grande também. Modificando a parte de dentro da casa. Nossa casa é simplesinha. Mas a gente vai tá modificando pra dar um conforto melhor às crianças. A nós mesmos, né? Fazer uma sala maior. Aumentar algumas coisas. Eliminar algumas partes da casa que a gente mal usa. Pra tornar ela uma parte útil, né? Pra gente. Pra trabalhar. Quero ver se eu monto um lugarzinho pra eu tá gravando meus vídeos na sala. Ou então um quartinho separado só pra mim gravar meus vídeos junto com a minha esposa, né? Porque ela também tem um canal. Que é o canal O Ponto do EVA. Que você pode acessar pelo link na descrição. Então olha aí, ó. A nossa cachorrinha Azuca aí. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui, né? É construção de dois quartos e um banheiro só aqui. Mas a gente vai construir local de lavanderia. Casinha pra cachorrinha, né? Uma garagem. Modificar a sala da casa. Tudo isso eu vou tá mostrando pra vocês aqui, né? Em vídeos semanais, né? Vídeos semanais aqui desse diário de obra. Porque a gente vai tá trazendo aí também diversos conteúdos pra o canal. Mas o diário de obra vão ser vídeos semanais. A não ser que ocorra algo bem diferente aqui. O pedreiro encontra algumas dificuldades. Aquele negócio todo. Aí a gente vai tá mostrando pra vocês também. Atualizando tudo a respeito dessa obra, ok? Que Deus me ajude, né? A concluir. A deixar tudo no ponto. Senão a gente faz até onde der e depois termina, né? Mas vamos terminar com fé em Deus. Valeu, pessoal. E até os próximos vídeos.